E aí galerinha do meu canal, como vocês estão? Espero que seja tudo bem. Eu sou o Aron e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Decente. E neste vídeo quero trazer perfumaria nacional, quero trazer desafio, quero trazer um perfume gostoso, fácil de agradar, noturno, versátil também. Então, aguardem a vinheta e a gente já começa. Se você veio parar aqui neste vídeo por acaso, procurando pelo mesmo desafio que eu lancei aqui, espero que possa suprir aí a sua dúvida, a sua necessidade. Então, peço que você se inscreva no botão que está aí abaixo, clique no sininho para ativar as notificações. Deixe também o like, que isso ajuda o nosso trabalho. E se esse vídeo for útil, for informativo, compartilhe com os amigos que também estão em busca. Nós temos vídeos todas as terças, sextas, especiais, aos domingos, às 5 da tarde. Beleza, gente? Então, sem mais enrolações, vamos ao tema de hoje. Bom, esse perfume aqui, gente, é da Casa Mahogany, como vocês já viram no vídeo, Casa Nacional. Muito gentilmente enviado para mim pela Patrícia Outos, parceira aqui do canal. Vou estar comentando mais sobre ela no final do vídeo. E, gente, esse vídeo aqui é meio que uma continuação, né? Eu lancei aí, alguns meses atrás, o desafio em busca do Ferrari Black potente. Por quê? Porque eu sou muito fã da fragrância do Ferrari Black. Por mais que seja uma fragrância manjada, clichê e tal, eu acho que tem alguns clichês que valem a pena, né? Queria você assistir um bom filme de ação aí das antigas, um Stallone e Cobra e tal, né? Fica aí a analogia, né? Se você não gosta de ação, de repente filme de comédia aí, debilóide e tal, fica aí essa analogia para vocês entenderem, né? Por mais que, às vezes, a gente vai conhecendo a perfumaria de nicho, perfumaria tazenal e tal, mas sempre tem aquele que a gente guarda, né? No coração, aquele que a gente teve o primeiro contato e tal. Então, esse perfume, um desses perfumes que eu vou levar, que eu quero levar para a vida é o Ferrari Black. Só que ele tem um pecado, né? Que ele não fixa tanto, né? Por ele ser uma gripe famosa, por ele ter um aroma tão agradável, poder fixar mais, infelizmente, né? Não atende a esse propósito, né? Tão bem assim. Mas eu não me importo, eu uso ele e tal, eu gosto. E eu estou sempre em busca de fragrâncias similares, contratipos, mesmo que não for ser um contratipo, propriamente dito, como tem o Boss Bottle, né? Que eu já tive, que tem algumas semelhanças também, certo? Então, eu trago aqui, da casa da Marrogane, Sport R, tá? Ele não é declaradamente um contratipo, pelo menos ele não se apresenta assim, certo? Eu recebi outros perfumes da Marrogane também e eu não vi nenhuma inspiração olfativa. Pode ser que tenha, mas eu não conheço, certo? Achei fragrâncias bem originais, que é o caso do Tabac e do Aventure, né? Mas também já experimentei em uma outra oportunidade o Américas, o África, que parecem ser fragrâncias realmente exclusivas, né? Criação deles, certo? Mas esse aqui é inegável a semelhança dele com o Ferrari Black, né? Inclusive, gente, eu cheguei a esse perfume aqui através do comentário de um inscrito. Vou deixar aí o print, então pra vocês verem que eu leio os comentários de vocês e valorizo, tá? Teve outro comentário também sobre esse tema e eu vou tentar trazer também, tá? Vou atender aí a vontade de vocês. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, né? Essa aqui é a apresentação dele. Até lembra as cores do Ferrari Black. Pode ver. E cadê o teu Ferrari? Não, 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 não. É, a caixa lembra assim, vagamente e tal, né? Tão idêntica assim, não. Mas o frasco tem algumas semelhanças maiores. Vamos lá. O perfume tava aqui no meu lado, né? E eu fui procurar lá longe, mas tudo bem. Preciso começar a catalogar aqui. Bom, gente. Vamos ficar assim. Não é uma resenha comparativa, mas é só uma curiosidade, tá? A título aqui de comparação. O frasco tem alguma lembrança e tal, né? Não é tanto, não. O frasco antigo desse Sport R, a tampa imitava um câmbio e tal. Bem legal, porque ele realmente traz essa sensação, essa inspiração de esporte fino, esportivo de carro e tal, né? Ele realmente traz, inclusive, na fragrância isso aí. Certo? Então, deixa o Ferrari um pouquinho de lado e vamos focar aqui no personagem do dia, né? É o frasco de CML, tá? Olha que bacana aqui, ó. Algumas informações. Seja a fragrância desodorante para o corpo. Criei que seja o Deocolone, tá? Concentração. Então, assim, em tese não é para fixar tanto, né? Mas vamos lá, vamos lá. A gente já chega nisso aí. Dá aquela borrifada gostosa. Hum, gente, que maravilha de fragrância, tá? Vou rifar aqui, um pouquinho aqui. Gente, que delícia. Que perfume maravilhoso. Realmente, ele lembra muito o Ferrari, esse combo, essa torta de maçã, essa maçã com canela e tudo mais. Que lembra, lembra perfume de carro mesmo, né? Tem cheiro de carro novo, alguma coisa assim. Sabe quando você entra naquele carro, tá aquele carrinho perfumado e tal? Então, o Ferrari Black, ele trouxe isso, né? No lançamento dele. Esse Sport R também traz. Porém, ele não deixa de ter a sua personalidade e ter algumas peculiaridades, tá? Por exemplo, gente. Ele tem... Ele tem, sim, lógico, toda aquela vibe da Ferrari, né? Se você... A primeira impressão, você vai achar que é um clone exatamente igual e tal. Mas não é, gente. Ele traz algumas peculiaridades, ele traz um aspecto meio herbal, né? Que não está presente no Ferrari Black. É como se fosse uma expansão. Por isso que eu falei pra vocês no outro vídeo lá, sobre os contratipos, que é legal. Você conhecer, às vezes, traz alguma coisa. Embora esse aqui não... Né? Não se apresente com um contratipo, mas... Ele traz, sim, tá? Que eu criei que seja nota de jasmin, que ela não existe no Ferrari Black. Que é onde eu me lembro que não existe, tá? Não é. Não faz parte da pirâmide olfativa. E aqui você consegue sentir. Tá? Jasmine, madeira de teca. O que foge um pouco do Ferrari Black, né? Que eu não vou citar aqui, já falei, né? Ficar falando maçã, canela, bergamota. Tá? Então, aqui, na saída, ele já... Ele sai igualzinho. Depois ele já vai se diferenciando um pouquinho. Vai ter esse aspecto um pouco herbal. E um pouco mais refrescante, tá? Então, ele acaba sendo mais versátil que o Ferrari Black. Que ele tem um pouquinho de frescor, né? Então, você consegue usar aí no dia a dia, no trabalho, tranquilamente. Numa saída noturna. Pode até estar um dia um pouco mais quente, tá? Ele não é tão explosivo assim, né? Bora. Seja marcante, apareça e tal. Ele não é bombinha, assim, né? Que ele fica, sabe? Incomodando e tal, né? E no fundo, no final da vida, ele também vai se diferir. Que ele tem nota de baunilha, tem o musk, certo? Tem o cedro, né? Pra trazer a parte de madeira, lógico. E âmbar, certo? Então, gente. Comparando os dois, tá? Questão de projeção. Não projetou tanto, assim, na minha pele, tá? Eu acredito que ele projete legal aí uma hora e meia, uma hora e quarenta, né? Pra ser bem justo. Questão de fixação, ele fixa de maneira semelhante ao Ferrari Black, tá? Ele pode, pode acabar passando um pouquinho, né? Mas eu vou, pra ser mais justo, eu vou dar um empate pra eles, certo? Eu acho que é justo, sim. É questão de tempo, né? Porque o Ferrari Black, apesar de eu achar que ele poderia fixar mais, tipo, fixar muito, muito, igual o Azaro da vida e tal, né? Ficar até no outro dia você sentir, né? Igual o Amelion também, que ele tem essa... Nossa, ele até no outro dia você tá sentindo, né? Eu não acho que a fixação do Ferrari Black, original na escuderia, ela seja água de chuchu e tal, né? Fixa médio, médio, mas um médio que pra mim tá bom. E esse Sport, Sport R, ele fixa um pouquinho mais, tá? Ele pode fixar um pouquinho mais, pode fixar um pouquinho menos. Vai depender do clima, tem feito muito calor, né? Aqui. Então, gente, garanto pra vocês que menos que o Ferrari Black ele não fixa, tá? Então, é de igual pra maior. Sendo justo isso na minha pele, né? Na sua pele pode ser que ele fixe bem mais. Inclusive a dica que me deram, será que ele até ultrapassa o Ferrari Black? Pode ser mesmo que algumas vezes ele ultrapasse, algumas vezes ele... Algumas experiências que eu fiz ele até ultrapassou e outras não. Então vai variar do clima. Mas, como eu disse, garanto pra vocês que menos do que o Ferrari Black ele não fixa, tá? Ele tá custando no momento R$ 89,90, certo? É um preço aí, eu acho que bacana, pela fragrância que ele traz, pela apresentação que é bonita, tá? Por ser a perfumaria nacional também, sim, tá muito bacana o preço, certo? É um... pra quem gosta, se você gosta dessa fragrância aí do Ferrari Black, pela performance que ele entrega, pela apresentação, eu acho que vale a pena. E a perfumaria nacional... E lógico, porque ele traz aí alguma coisa diferente, tá? Ele traz, ó... Você consegue sentir um aspecto realmente verbal, tá? Quase que... Quase que um hortelã... Não tem hortelã na pirâmide olfativa, mas quase lembrando um hortelã, né? Coisa que não tem no Ferrari Black. Então, tá vendo? Traz uma nuance a mais pra vocês aí, olha que bacana. Tá? Então eu vou deixar o tato da Patrícia passando aí o Instagram, certo? Na descrição vai ter o WhatsApp dela, onde vocês vão poder não só estar adquirindo os produtos, mas também se cadastrando pra trabalhar como revendedor, revendedora, certo? Vocês vão ter oportunidade de pegar o preço melhor, né? Pra esse revendedor. E conhecer novas fragrâncias também, e fazer uma renda extra. E o lucro é de 30%. Vocês podem conhecer, não só a perfumaria, mas tudo que eu conheci, assim, eu gostei. Sabonete, hidratante, tem bastante coisa de qualidade. Eu acho que é uma empresa aí que é pouco comentada. Eu acho que os produtos têm muita qualidade, vale a pena vocês conhecerem. Beleza, gente? Então, tem contato com ela aí. E me sigam nas redes sociais pra saber o conteúdo do canal, receber dicas também. Vou mandar dicas, inclusive, da Marrogan lá também pra vocês. Sorteios, lives e memes. Beleza, gente? Então, ficamos assim. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem perfumados. Até mais. Fiquem com Deus e fiquem.